Agora você também pode ter uma vida cheia de sabor e muito mais saudável. Com o liquidificador Philips Valita, você prepara os mais variados sucos e vitaminas 100% naturais de um jeito rápido e fácil. Com lâminas afiadas e destacáveis, impulsionadas por um potente motor de 600 watts, o liquidificador Philips Valita é capaz de liquefazer até mesmo as frutas mais resistentes. E ele ainda possui um filtro exclusivo, permitindo que você prepare até 2 litros de suco livre de sementes. Com ele você também economiza tempo. Para lavar, basta encher a jarra de água e pressionar o botão de autolimpeza. Além disso, você pode adquirir diversos complementos capazes de incrementar ainda mais o seu liquidificador Philips Valita. E tem mais! Com o nosso exclusivo livro de receitas, você vai surpreender sua família com as combinações mais exóticas de sucos e vitaminas 100% naturais. O liquidificador Philips Valita ainda possui um painel macio e além do modelo branco, ele pode ser encontrado em duas cores, prata e preto brilhante. Tudo isso com a qualidade Philips Valita que você já conhece. Liquidificador Philips Valita. Mais saúde e muito mais sabor para a sua vida. Liquidificador Philips Valita. Mais saúde e muito mais sabor para a sua vida. Liquidificador Philips Valita. Mais saúde e muito mais sabor para a sua vida.